Pessoal, fim das investigações da Polícia Federal e do Ministério Público no que diz respeito ao caso de uma das empresas a qual eu sou sócio. E agora toda essa investigação se transformou num processo criminal, numa ação penal. Logo, eu sou o réu de uma ação penal, onde agora, a partir de agora, no processo, o judiciário vai decidir quem são os verdadeiros culpados e quem são os inocentes desse processo penal que envolve a minha empresa. Pra quem não sabe, pra quem de repente não acompanhou, eu acho que todo mundo acompanhou, mas resumidamente, eu sou sócio de uma empresa, uma das empresas que eu sou sócio é uma indústria química. Essa indústria química foi vítima de farsantes. Farsantes criaram empresas de fachada para comprar produtos químicos controlados que dentro da indústria tem uma série de aplicações, mas que também podem ser utilizados para fins ilícitos. E a minha empresa foi investigada e agora os seus sócios, eu e minha sócia, seremos os responsáveis por provar, através de todos os documentos que nós estamos apresentando, que somos tão vítimas como as outras empresas que estão envolvidas. Legal? Mas, vocês se recordam que eu disse que toda vez que houvessem fatos novos apresentados pela imprensa, eu viria aqui realizar os esclarecimentos. E, essas últimas semanas, com a abertura do processo, com o fim das investigações, apareceram alguns fatos novos, muitos deles não estão ligados ao processo, mas eu acho que vale a pena esclarecer sim. Legal? Afinal de contas, foi o meu compromisso aí com vocês. E vamos começar com o primeiro ponto. Uma conversa entre a nossa representante de vendas, Ellen Maria, e a minha sócia, Roseli Dorti, aonde elas estão tratando ali sobre a entrega, negociando o transporte, o custo do transporte, de uma linha de produtos que nós temos para a hemodiálise. Esses produtos, em específico, não têm nada a ver para fins ilícitos, eles nem são controlados para fins ilícitos, mas a Polícia Federal questiona a conversa, dizendo que gostaria de entender o que significa alguns termos ali na conversa. e eu quero mostrar para vocês. Vamos ler na íntegra toda a conversa e eu vou explicando para vocês ponto a ponto. Legal? Maurício vai colocar a conversa na íntegra na tela, pessoal, e começa com a representante de vendas, Ellen Maria. O valor do frete no lugar que o Robson indicou fica R$ 1.900. Robson é o cliente, tá? É o gerente da clínica responsável pelo recebimento do material. Vão fazerem duas viagens. Minha sócia questiona. Vixe, deveriam retirar. E o Carlos? Carlos, achando muito caro o valor do frete. Carlos é um outro transportador. Carga pesada, ou seja, a quantidade muito grande. Rinaldo, talvez, a mesma coisa, e aqui agora, pelo menos, tem nota fiscal. Rinaldo é um transportador que costuma prestar serviço para a Nidrol e ele tem empresa aberta, ou seja, ele pode emitir nota fiscal de prestação de serviço. Caminhão fechado, mas sem licença Anvisa, certo? Se não tiverem, coloca a Nidrol entregando e toca, por favor. Quando o transportador não tem licença sanitária, não tem licença da Anvisa, nós temos que assumir o frete como responsáveis pelo transporte, mesmo sendo um carro de terceiro, desde que esse carro não tenha nenhum tipo de escrita, não tenha nenhum tipo de informação sobre transportadora. Ele precisa ser um carro totalmente neutro. Ellen responde, e ainda esse valor sem levar o acético, ou seja, o custo frete vai ser ainda mais alto, porque falta mais um componente para levar. Continuando a conversa. Acético são 400 litros, sal são 8.500. Os produtos que eles iriam levar eram ácido acético e cloreto de sódio, que dentro da insulção farmacêutica nós chamamos de sal. Roseli, que pena, só mesmo o Rinaldo ou esse transportador. Você tentou outra cotação? Sei lá, esse pessoal nosso? Caso não consiga melhor preço, teria que forçar levar tudo dessa cotação, certo? Ellen responde, sim, tudo. Então o cliente já está levando o pedido completo. Só não o acético, pois não tem licença. Tem Anvisa? Estão tratando ainda sobre o transportador. Ela falou, não. Significa que o transportador não tem licença da Anvisa. Então Roseli conclui, então também não poderia levar. Leva tudo como Anidrol. Caminhão dele, vem escrito como transportadora, e aí ela dá nomes de transportador, SKIL, AVT-LOG, ALFA, dando exemplo daquilo que eu falei para vocês. Para nós assumirmos o transporte, o caminhão precisa ser desconfigurado, porque aí ele se transforma em um caminhão da empresa. Nós assumimos o seguro, nós assumimos a carga e a responsabilidade pelo transporte. Ellen responde, sobre o Carlos que a Roseli pediu para cotar, Carlinhos, 1.200. Significa que o Carlos, o outro transportador que a Roseli recomendou, custa 1.200. O caminhão cabe 1.200 quilos, ou seja, é um caminhão pequeno. Sem nota, é aqui que a polícia achou estranho. Por quê? Porque a polícia virou e falou assim, tal, o que quer dizer esse sem nota? Sem nota os produtos da Anidrol? Não. Sem nota de prestação de serviço. Pode observar que a conversa inteira está tratando exclusivamente sobre transporte de serviço. Mas vamos continuar. Ellen Maria, sim, sem nota. Olha o raciocínio da Roseli. 1.200, que é o valor que o Carlos cobrou, sem nota, significa 1.363 com nota. Por quê? Porque quando você tem a nota fiscal de prestação de serviço, você recolhe 13,5% de ICMS. E esse ICMS se torna um crédito que você utiliza no final do mês para cálculo de ICM. Ou seja, o que ela quis dizer? Que cobrar 1.200 sem nota é a mesma coisa que 1.363 com nota. Porque ela vai ter esse crédito. Ou seja, se ela encontrasse um transportador com 1.363, esse transportador valeria tão a pena quanto o de 1.200. Bom, pessoal, está bem claro, né? Eu acho que as conversas são bem claras aqui. Toda a conversa gira em torno do custo frete. Em nenhum momento houve qualquer conversa de vender produtos sem nota fiscal. Um outro ponto que a polícia identificou foi uma conversa entre eu e a Ellen sobre a empresa que a Ellen tem. Também não tem nada a ver com o processo. A Ellen tem uma empresa e essa empresa, ela sofreu fiscalização para a renovação da licença. E a Ellen, ela entra em contato comigo, dividindo comigo que a fiscalização tinha ido, e eu tranquilizo ela dizendo para ela ficar tranquilo que os policiais são amigos e que está tudo bem, que ela poderia ficar cá. Naquele momento, a polícia levanta a questão se eu, de alguma forma, tentei demonstrar que haveria algum tipo de vantagem na fiscalização, uma vez que eu explico, eu informo que os policiais são meus amigos. Bom, vamos ler a conversa e eu vou explicando para vocês e eu tenho certeza que vocês vão entender muito bem aqui a linha de raciocínio. Bom, pessoal, a conversa é do dia 13 de 6 de 2018, tá? E começa com a Ellen entrando em contato comigo, um pouco assustada, dizendo, preciso falar com você urgente. Tivemos vistoria agora da polícia civil que me teste. Aí eu falei assim, aí ela mandou a vistoria, eu falei, deixa comigo, não se preocupe, tenho amigos lá e cito um amigo dele, um dos meus amigos. Aí ela colocou, levar Alvará de funcionamento, AVCB, IBAMA, Polícia Federal e Polícia Civil. Aí eu respondo para ela, fique tranquila. Ela colocou, ok, obrigado. Certo? Bom, essa conversa encerra aqui e inicia-se uma outra conversa, pessoal, no dia 3 do 12 de 2018. Ellen fala, olá, querido, só para te avisar que os seus amigos policiais estiveram aqui fazendo vistoria pela quimiteste, foi tranquilo, ele disse que depois te liga. Beijos. Eu respondo, que bom que são meus amigos, queridos. Acabou. Bom, pessoal, primeiro fator é o seguinte, em todas as profissões existem bons profissionais e maus profissionais. Quando você vai sofrer uma fiscalização, e quem tem restaurante, quem tem empresa, quem tem indústria, quem tem comércio, sabe disso. O que vem na fiscalização pode vir de forma educada, de forma truculenta, de forma arbitrária, de forma maldosa. E analisando a conversa, a polícia quis dizer que eu poderia estar oferecendo algum tipo de vantagem para a Ellen, dizendo que eles são meus amigos e que não haveria fiscalização. Mas observem, as duas vezes que a Ellen entrou em contato comigo, a fiscalização já tinha acontecido. Não foi eu dizendo, Ellen, se prepare, porque eles estão aí indo fazer uma fiscalização para você, então fique tranquila, que nada vai acontecer com você, porque eu já alinhei tudo com eles. Não, nada disso. Nas duas vezes, ela sofreu a fiscalização de surpresa, ou seja, ela foi surpreendida pela fiscalização. O que ela devolveu das duas vezes foi que ela foi muito bem recebida, que foi tudo bem, que foi tudo normal. A primeira vez que ela entrou em contato comigo, você percebe ela muito preocupada, porque ela acabou de sofrer uma fiscalização, e eu falei para ela, fique tranquila, eu tenho amigos lá, eu tenho contatos lá. Para quê? Para ligar e falar assim, olha, está tudo bem, é uma empresa idônea, se você precisar de mais alguma coisa, mais algum esclarecimento, por favor, entre em contato com eles, são parceiros nossos. A Kimitest era um dos maiores distribuidores da Anidrol, então são parceiros nossos, e estamos aqui para poder colaborar com tudo quanto é tranquilo, são pessoas maravilhosas, são pessoas do bem, da mais alta honestidade. Acabou. Na segunda vez, ela também sofreu fiscalização de surpresa, ela não foi avisada, e ela entrou em contato, falou, olha, Renato, está tudo bem, vieram, foram super educados, foram super bem, está tudo tranquilo. A conversa entre eu e a Ellen não tem nenhum momento eu intermediando alguma negociação, intermediando alguma facilidade, vendendo alguma facilidade, apenas acalmando ela, e dizendo para ela ficar tranquila, que está tudo certo, que trabalha correto, e que não haverá truculência, não haverá maldade, não haverá nenhum tipo de atitude que possa fazer com que a prestação de serviço, de fiscalização, seja algo ruim. E eu estou explicando isso aqui, pessoal, para não colocar minhoca na cabeça de ninguém, porque ela não tem nada. Não tem eu oferecendo vantagem, eu negociando nada, ela dizendo que pegaram algo errado, por favor, me ajuda que pegaram algo errado, nada disso. Eu só disse que entraria em contato para apresentar a KimiTest, a empresa séria que ela é, os seus sócios que ela é, para que eles entendam que eles estão lidando com gente do bem. Assim como eu disse para ela também, que ela estava lidando com pessoas do bem. Como eu disse, existem profissionais ruins e profissionais bons. E eu quis dizer que ela estava na mão de profissionais bons para fazer uma fiscalização adequada. Outro ponto que a Polícia Federal pegou, e esse é relativo ao processo, em 2015, eu, outros amigos e o Fábio fizemos todos uma viagem para o mesmo local, para Cancun, dizendo, aonde a polícia afirma, que isso demonstra que nós realmente tínhamos uma relação de amizade. Gente, eu nunca neguei isso. Eu já expliquei para vocês que eu realmente tinha um relacionamento de amizade com o Fábio. Que eu realmente conheço o Fábio, conheço a esposa dele, que nós, agora como você já viu, já fizemos essa viagem juntos, eu acho que foi a única viagem que nós fizemos juntos, que eventualmente nós nos encontrávamos no mesmo condomínio que nós temos casa no litoral de São Paulo. Eu nunca neguei isso. Nunca neguei que eu tenho um vínculo de amizade com o Fábio. Então, nada muda, está tudo bem, e vamos para o próximo ponto. Bom, pessoal, e outro ponto que também não tem nada a ver com o processo, mas que foi muito explorado aí pela imprensa nesses últimos dias, é a polêmica ali da minha conversa com a minha amiga sobre a possibilidade ali de aquisição de um medicamento chamado Norditropin. Vamos lá, vamos ler aqui a conversa aqui para vocês entenderem. Bom, pessoal, a conversa é de julho de 2017, e ela inicia eu chamando ela. Amiga, consegue dois nomes de crianças com dados dos pais para mim, por favor? Preciso comprar mais daquele medicamento. Ela colocou, consigo sim. Eu falei, obrigado, querida, será que consegue até amanhã? Aí ela coloca, primeiro, consegui hoje. Primeiro nome. Me deu o nome. Show, mas só serve se for os dois juntos. Mas já guardo esse aqui. Preciso só da identidade do pai. Já liguei lá, já fiz o cadastro, já tenho o número do voucher. Aí eu dou um número de CPF e pergunto se esse CPF dela. Ela fala, não, não é meu, mas o CPF da Camila já está cadastrado. O nome que ela me forneceu. Falei, quem seria Camila? Aí ela colocou, essa moça. Bom, pessoal, deixa eu esclarecer aqui primeiro o que está acontecendo dentro dessa conversa. Dentro dessa conversa é o seguinte, eu não estou pedindo receita médica para ela. Eu não mandei ela fazer receitas médicas. Eu estava tratando ali uma questão comercial para a liberação de um voucher dentro da indústria farmacêutica. Só isso. Bom, pessoal, para quem não conhece esse produto, vamos lá. Esse produto, ele foi prescrito pelo meu médico, médico do esporte, que acompanha as minhas preparações durante duas competições. Em 2017, no Campeonato Brasileiro e em 2018, no Campeonato da NPC. Esse medicamento, meu médico prescreve para mim, para duas ações. Primeiro, para a melhora da minha performance como atleta e para a melhora da degeneração que eu tenho das minhas articulações em tendões fruto do desgaste dos anos de treino. Então, esse medicamento foi prescrito pelo meu médico que acompanha meu trabalho. em nenhum momento eu estava pedindo para ela produzir receitas para mim, fazer receitas porque ela nem médica é. Ali era uma questão totalmente comercial, administrativa e comercial, onde ela estava realizando ali o cadastro junto à indústria farmacêutica. Então, em nenhum momento eu pedi para ela fazer receitas. Legal? Dentro da musculação isso aí até virou meme, virou brincadeira, tudo tal, porque atletas em performance costumam receber prescrição, costumam usar esse produto. Então, a galera até levou na brincadeira, tudo tal. Mas, olha como algumas postagens foram feitas. Quer ver? Olha o título dessa postagem. Olha aqui, pessoal. Polícia Federal revela esquema de Renato Cariani envolvendo dados de criança. Pô, pessoal, quem lia isso é muito pesado. Revela esquema de Renato Cariani com dados de criança. Não tem esquema nenhum, pessoal. Foram apenas duas vezes que eu precisei desse voucher que não tem nada a ver com a receita, com a prescrição médica, com nada. De um medicamento que eu recebo prescrição do meu médico para utilizar para fins de performance e para o tratamento das minhas articulações e que eu nem me recordo, nem me recordo se eu consegui realmente viabilizar esses vouchers, não. Porque nós estamos falando de sete anos atrás. Então, nem sei se isso deu certo. Nem sei. Não tem esquema nenhum. Não tem nada. Esquema para mim é quando você vive disso. Gente, foram duas conversas, duas tentativas que eu nem sei se deu certo. Legal? Um outro ponto abordado também pela imprensa e até pelo Ministério Público foi uma conversa entre o Danilo, que na época era o responsável pela expedição, o gerente da área de logística, e a esposa dele. onde o Danilo relata ali que ele acaba de receber um problema. A empresa chega para coletar e o produto não está separado. E a empresa é a AstraZeneca. Vamos ler o áudio transcrito do Danilo e vamos ler a interpretação que a polícia fez sobre isso e aí você vai entender a interpretação correta do que aconteceu ali e você me fala. E você pediu da Alfa BR, né? Desculpa, não te passei. Eu falei para ela que eu vou amanhã lá entregar. Agora eu não sei o que fazer. Você nem deve ter trazido para mim, né? Eu tenho que passar aí na Nidrol para buscar? A esposa dele falando sobre uma venda que ela fez e se ele tinha providenciado a separação do material, providenciado ali o material para ela. Aí ele responde para ela. Não, na verdade eu não saí ainda porque caiu um problema no meu colo aqui. todo mundo já foi embora e eu vou ter que separar um material para a AstraZeneca que ninguém veio me passar que estava precisando coletar hoje. Agora. E o Renato liguei para ele e ele falou para eu quebrar esse galho dele e separar esse material então eu levo. E em seguida ele manda a foto do veículo da AstraZeneca ali dentro do galpão de expedição aguardando o material. O que aconteceu ali é muito óbvio e fácil de ser entendido. Todos os funcionários foram embora já era a hora de final de expediente o Danilo estava ali terminando o trabalho dele e eis que a AstraZeneca chegou para coletar o material coletar a nota. Ele pegou a nota olhou e viu que a nota não estava com o material separado ou seja o material estava no porta paletes ainda. Me ligou e falou assim Renato a AstraZeneca está aqui coletando só que o material não está separado. Eu falei poxa Danilo eu sei que você é o gerente mas quebra esse galho para mim retira para mim por favor esse material separa esse material e entrega para o cliente porque ele está aí na porta esperando para o cliente não ter que voltar um outro dia. Ele vira para a esposa e fala caiu um problema no meu colo aqui. Por quê? A AstraZeneca chegou ali para coletar os funcionários já tinham ido embora estava só ele no setor e ele como gerente não tem obrigação de fazer separação de material mas ele me ligou e eu pedi para ele quebrar o galho do tipo poxa cara você é gerente eu sei mas quebra o galho coleta aí legal? Mas olha a interpretação que a Polícia Federal fez ademais deve-se frisar que o fato de Renato segundo Danilo ter pedido para que ele quebrasse um galho aspas dele e fizesse essa entrega ainda naquele dia naquele momento quando todos já haviam ido embora indicando urgência demonstra um conhecimento de Cariani acerca das minúncias da razão desta entrega naquele momento caso contrário não pediria a Danilo o favor de ele ali permanecer para realizar a entrega tal fato sugere portanto que Renato poderia ter conhecimento acerca de que especificamente iria acontecer aquela retirada desculpa meus caros investigadores da Polícia Federal eu vou retornar o áudio que vocês mesmos transcreveram Danilo todo mundo já foi embora e eu vou ter que separar o material para a AstraZeneca que ninguém veio me falar que estava precisando coletar hoje e agora e Renato eu liguei para ele não foi eu que liguei para o Danilo eu liguei para ele e ele falou para eu quebrar esse galho e separar o material então eu levo então por exemplo você trabalha em empresa você sabe você está lá todo mundo já foi embora tchau 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 você está terminando seu relatório eis que cai uma naba no teu colo chega um cliente por exemplo você fala putz cara chegou um cliente e agora o que aconteceu o cliente chegou e ele virou e falou assim pô ferrou aí o que ele fez ligou para mim eu falei pô cara quebra o galho atende o cliente agora olha que interessante a interpretação da polícia era que eu pedi para o Danilo ficar até tarde esperando o cliente chegar para que nenhum funcionário estivesse na empresa quando ele entregasse o produto desculpa essa interpretação não tem lógica nenhuma vou ler de novo o áudio do Danilo não na verdade não saí ainda ele falando para a esposa que não tinha ido embora porque caiu aqui agora caiu um problema no meu colo aqui um problema no meu colo todo mundo já foi embora e eu vou ter que separar o material da AstraZeneca ou seja a AstraZeneca já estava lá já estava lá os funcionários acabaram de ir embora quando chegou o cliente o cliente já estava lá então ele não estava esperando a AstraZeneca pelo contrário ele deixa bem claro aqui ó ninguém veio me falar que estava precisando coletar hoje e agora Renato liguei para ele e ele pediu para quebrar esse galho e separar o material ou seja ele me ligou eu falei assim querido o cliente chegou aí você atendeu agora me desculpa você vai ter que separar esse material aí quebrar esse galho e entregar para o cliente vai falar o que? vai falar o cliente voltar para o outro dia? então eu não consegui entender a lógica da Polícia Federal falar que eu deixei ele ali esperando sendo que o áudio é claro que ele foi surpreendido com a chegada da AstraZeneca então essas interpretações que são assim difíceis de entender pessoal mas é aquilo que eu falei para vocês eu tenho o judiciário agora para da mesma forma que eu estou explicando para vocês meus advogados irem lá eu ir lá e prestar o esclarecimento e mostrar isso outra coisa o meu funcionário ele fotografou o carro e mandou para a esposa do tipo olha o problema que acabou de surgir aqui vou ter que atender esse cliente aqui que acabou de chegar e o material não está separado ele mandou a foto o que acabou de fazer? ele fez o levantamento da placa e parece que em 2017 ou algo assim esse carro tinha sido de propriedade de uma das pessoas investigadas a mim não cabe esclarecimento sobre isso cabe a pessoa investigada esclarecer os fatos junto ao ministério público não cabe a mim o que cabe a mim é esclarecer os meus fatos provar que eu minha sócia e a minha empresa não temos absolutamente nada a ver com isso que é o que nós estamos fazendo que é o que eu acabei de fazer aqui com vocês sobre uma interpretação que a Polícia Federal fez bom pessoal acho que é basicamente isso eu e o Maurício nós fizemos uma varredura muito grande ali na internet o que nós encontramos foi justamente isso não é o tipo de vídeo que eu gosto de fazer eu gosto de fazer vídeos sobre fitness sobre os projetos podcast sobre o raio que está chegando mas eu acho que vocês também tem o direito de ouvir os meus esclarecimentos afinal de contas muitas vezes a imprensa pra poder chamar atenção pra fazer uma capa chamativa coloca um título muito pesado as vezes tem uma ótica de visão sobre aquilo que aconteceu a Polícia ela tem uma visão que é a visão da acusação o Ministério Público tem a visão da acusação o papel né ele é o acusador então eu também tenho o direito de ter o esclarecimento sobre aquele fato então eu venho aqui realizar esse esclarecimento pra vocês sobre o fato não é legal não tá fácil cada vez que essas notícias saem em público a minha rede enche de pessoas tentando me atacar criticando pessoas que não conhecem a minha história porque muitas pessoas que me seguem aqui me acompanham sabem da minha história sabem do meu trabalho da minha história sabem da minha idade conhecem minha família conhecem minha vida só que quem assiste lê essas reportagens principalmente assiste as reportagens ela é envolvente precisa ser eu faço isso nos meus vídeos então tem aquela música tem aquele suspense tem aquelas cenas que acaba trazendo a emoção mas de certa forma também acaba prejudicando muito a minha imagem então eu preciso vir aqui esclarecer passar pra vocês o ponto de vista correto o esclarecimento que eu me comprometi com vocês pra minha empresa não tá fácil porque a cada vez que a imprensa veicula isso fica muito difícil trabalhar com clientes trabalhar com fornecedores manter a estabilidade emocional dos nossos funcionários nossos funcionários estão muito revoltados com a imprensa e com tudo que vem veiculando porque eles estão lá dentro então eles sabem o nível de honestidade da empresa eles trabalham lá todo dia eles sabem que é uma empresa correta, honesta, íntegra nós estamos falando de um milésimo do faturamento as notas que foram apontadas nesse processo representa um milésimo do nosso faturamento sabe que é uma parte em mil zero um por cento do nosso faturamento zero um por cento você acha realmente que dois empresários com uma empresa que tem mais de quarenta e dois anos de história ia se sujar pra ter um lucro segundo a polícia federal equivalente a dois milhões de reais em dez anos dois milhões de reais em dez anos ou pra aumentar o faturamento dela em zero um por cento mas cabe a nós esclarecimentos cabe a nós esclarecer a justiça eu confio no judiciário eu confio na justiça eu confio que nós estamos ali entregando toda a documentação necessária pra provar a nossa inocência são mais de 120 páginas de documentos comprovando a nossa inocência e nós estamos aqui também pra esclarecer pra vocês tá bom pessoal tamo junto semana do Arnold vão agora falar de coisa boa mas eu precisava esclarecer isso pra vocês valeu